Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal. Um acordo foi firmado hoje entre o governo e a justiça para digitalizar e unificar os serviços públicos, tudo para melhorar o atendimento à população. Eu estou aqui com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto, e fala para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Ney. Boa tarde, José Luiz. A proposta do acordo é que a justiça eleitoral e o Poder Executivo possam trocar informações do banco de dados do TSE e do governo federal. O TSE tem, por exemplo, a biometria de todos os eleitores do país. A ideia é que, no futuro, os bancos de dados estejam unificados, de forma que o governo possa emitir um documento único dos brasileiros. Hoje, cada estado emite uma carteira de identidade, por exemplo. A ideia vai facilitar a gestão de programas sociais, como o Bolsa Família e benefícios da Previdência Social. A digitalização dos serviços públicos é uma forma do governo melhorar, usar de forma mais eficiente o dinheiro do contribuinte. Vamos ver trecho dos discursos da cerimônia de hoje. Facilitará a vida do cidadão, reduzindo a burocracia e permitindo o compartilhamento de certidões e informações na administração pública e, ao mesmo tempo, trará economias expressivas ao poder público, com a redução de custos de eliminação de fraudes e a melhor aplicação dos recursos públicos. Um acordo como este vai nos propiciar exatamente que, a partir do conhecimento do cadastro, que faz com que saibamos quem são as pessoas, onde elas estão, nós possamos saber quem é o brasileiro que precisa o quê em cada área de atuação dos diversos órgãos desta pessoa estatal. Vejo que hoje se celebra uma desburocratização entre os poderes, porque quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador, da presença da pessoa humana, um único documento, o que está se fazendo é, precisamente, uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder. Nós vamos prosseguir com esse trabalho para formatá-lo em definitivo, não é? Esta é a ideia e, ao final, fazer aquilo que o Brasil precisa. Responsabilidade em todos os setores. Responsabilidade fiscal, responsabilidade documental e responsabilidade social. O novo teste rápido para detectar o Zika vírus recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com autorização, o produto será fabricado pelo Laboratório Público da Bahia e distribuído para todo o país pelo SUS. Com o exame rápido, é possível identificar se o paciente está infectado ou se já teve o vírus. Segundo o laboratório, essa possibilidade não existia em outros métodos de diagnóstico. O Bahia Farma é o primeiro laboratório público a desenvolver e registrar o teste rápido. E, a partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também vão ser vacinados contra o HPV. O Brasil será o primeiro país da América Latina e o sétimo do mundo a oferecer essa vacina para os meninos. A expectativa é imunizar mais de 3 milhões e meio de garotos já em 2017. E, a partir de 2020, serão incluídos os meninos de 9 a 13 anos. A vacinação também será estendida a jovens portadores do vírus HIV. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam a vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. Para o próximo ano, estão previstas campanhas nas escolas em março e setembro para assegurar a imunização. Também foi anunciada hoje a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. 35 mil cisternas foram entregues este ano no semiárido, região marcada pela escassez de chuvas. Com baixo custo e alto impacto na rotina dos setanejos, a cisterna atende uma família de até 5 pessoas em um período de 8 meses. Nos últimos anos, o programa Cisternas beneficiou quase 1 milhão e 300 mil famílias de 14 estados. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, este ano, 2 mil cisternas serão entregues para escolas de áreas rurais. Amanhã é o dia das crianças. A data deve movimentar cerca de 7 bilhões de reais. Segundo uma pesquisa nacional da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Ipsos, os brinquedos são os campeões de vendas. A repórter Natália Amelo foi em uma loja e mostra que os pais devem ficar atentos ao comprar presente das crianças. Gente, o dia das crianças está chegando e a gente já entrou no clima aqui com esse jogo da memória. Só que tem algumas coisas que os pais devem ficar atentos na hora de presentear os seus filhos, né, Evandra? Sim. O que é que eles devem observar? Qual é a idade que está adequada com a criança, o centro inetro, a certificação e se o brinquedo tem algum risco para a criança. Qual é o risco? O que pode acontecer com a criança se ela não estiver brincando com o brinquedo que seja adequado para a idade dela? Ela pode se machucar, né? Qual é o pai, qual é a mãe que quer que a criança tenha algum perigo. Então, preste atenção, peças pequenas, peças que podem soltar, o manuseio, se tem alguma coisa que pode machucar a criança. Então, tá bom, Banda, muito obrigada. E boas brincadeiras. E boas brincadeiras. Do Rio de Janeiro, Natália Amelo. Fica a dica aí, tem que prestar atenção. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho